Mostrando a Cara, oferecimento Estúdio Conceitual, tudo no mesmo lugar. Olá, Mostrando a Cara vai começar agora e você com certeza vai ter um programa fantástico porque o entrevistado de hoje é alguém muito importante, alguém que tem muita coisa para falar, muita história para contar e muito futuro para traduzir para você. Então, meu amigo, fica tranquilo que o programa de hoje é garantido. Então, começamos já já! Mostrando a Cara começa agora e você ficou curioso em saber quem é? Pois é, só podia ser ele, o vice-governador do Estado do Espírito Santo, César Colnago. César, eu acho que você tem mais para falar do futuro do que do passado ou do presente, não? Eu gosto de falar de tudo, né? Então é isso que nós vamos fazer. Para começar, para não perder o bom costume do programa, quem é César Colnago? César Colnago é um sujeito que veio lá do interior, tem muitas raízes. Que interior, César? Eu nasci no distrito de Itarana, município de Itaguaçu. Aliás, quando eram os bem jovens lá, era uma guerra, porque foi emancipado em 64. Hoje Itarana é município. Hoje é município desde 64 e aí tinha aquela disputa dos distritos. Você nasceu quando? Em que ano? Podemos falar? 22 de julho de 58, quando o Brasil estava sendo campeão em 58. Você é três anos mais jovem do que eu. Mais ou menos. E você ainda tem cabelo, né? Eu até os cabelos me abandonaram. Os meus estão por aqui, mas de vez em quando não me abandonam, mas ainda está mais ou menos. Eu nasci num distrito e, tipo, família do interior... Seus pais? Meus pais, Carolina, que faz 98 anos agora. Dona Carolina? Dona Carolina faz agora dia 4 de junho de 98. Que legal! Parabéns, dona Carolina, que coisa linda! E papai, que já é falecido, Zeca, seu Zeca Colnago, que era filho... Eu tenho uma história muito interessante, um vovô Colnago. Vamos falando, vamos falando. O vovô Colnago, ele veio de Milão, em 1894, e já formado há 27 anos, padre. Lá ele escreveu... Então ele não veio por política, ele veio para... Não, ele na verdade é o seguinte, a gente não sabe da história. Parece que ele escreveu, eu vi só um livro que ele escreveu, que eu conheci, chamado O Necessário, e ele... Tem esse livro e a gente encontra? É possível? Não encontra. Eu vi lá na minha infância e nunca mais o vi. E também nunca investiguei. E aí vovô, por algum motivo, deixa de ser padre, a igreja não deixa de ser católica e vem para o Brasil. E aqui casa com a italiana. Ele chegou no final do século retrasado, quase em 1900, 1896, eu acho. Eu até naquele trabalho muito bem feito no Estado dos Imigrantes, eu fui lá checar, ele vem sozinho. Um excelente trabalho que fez o arquivo público. Excelente do arquivo público, excelente. E aí... O francisquieto e equipe. O francisquieto e equipe. E aí ele vem, casa com uma fiorote, com uma vovó, mas assim... Foram para lá, para esse distrito de Itarana? Foram para lá e o vovô era muito criativo, sabe por quê, Gobi? Por isso que um pouco dá uma artística. O vovô, em vinte e poucos, faz uma... Constrói, Itarana, uma fábrica de gelo. Quebra. Monta um cinema. Ele pegava as fitas aqui... Ele era artista. Um sonhador, pelo menos. Na verdade, assim, quem trabalhava era vovó. No sentido... É um artista. É, costuma. A família de artista, quem trabalha é a outra. É, no sentido assim, ele, quem pegava mais no duro era vovó. Ele era mais artista, ele ficava lendo. Ele tinha um nível intelectual. Não devia ser bonito. Puxou você, seu avô? Não devia ser bonito. Eu acho que eu puxei meu avô. Tanto que em vinte... Papai morou em Santa Leopoldina. Em vinte e três, vinte e quatro, ele volta com a família para a Itália. Em 1923. Em 23, 24, ele volta para a Itália. Seu avô? Meu avô com os filhos solteiros. Com os filhos, os casados ficaram. Ele teve doze ou treze filhos. Doze filhos, eu acho. E aí ele volta, papai mora... Seu pai, seu Zeca, casados com a dona Carolina. O que fazia a dona Carolina? Mamãe era do lar. Do lar. Mamãe era do lar. E seu pai, seu Zeca? O papai era comerciante. Artista como avô? Não, não. Comerciante, muito envolvido com a comunidade. Lá no distrito de Itarana. Vovô foi vereador por Figueira de Santa Joana em 1908, no município de Afonso Cláudio, que Figueira e Tarana, boa família Itaguaçu, pertencia a Afonso Cláudio. Caramba, que história bonita. Então assim, vovô já foi... É uma história genuinamente de caprichá, vovô. Ele e o coronel Martinho do Arbosa de Itaguaçu, boa família e ele conversaram na época com o presidente do município, ligado ao presidente do estado, que era tudo, era presidente, eu acho o nome. E aí eles negociam a emancipação de boa família e Figueira. Aí, em 1914, acontece a emancipação, tanto que é comemorada em 1915, quando é instalado o município. Perguntei a papai, por que que Itarana não ficou com a sede e ficou com a paróquia? A resposta para o telespectador é que o movimento econômico era muito maior onde tinha a paróquia. Imagina o que tinha município em 1912, 1913, 1915 de recurso. Muito pouco. Então isso é um pouco da nossa história. Evidentemente, minha família toda, da minha mãe, Binda, mexe com política. Naquela época. Tinha algum envolvimento. Ainda hoje, não. Meu avô italiano, meu outro também, Binda, veio da Itália já, esse já veio com sete anos, veio com o bisavô, Salvatore, e Antônio Maria Binda. Ele também se envolvia com a comunidade, mas o Conagro chegou a ser vereador e tal. Essa coisa toda vai formar toda a gente. Seu avô chegou a ser vereador. O avô paterno. Seu pai, sim. Meu pai também foi vereador. Também foi. Foi o vice-prefeito. Em Itarana? Em Itarana. Em Itarana. Aí já emancipado a partir de 1964. Quantos filhos seu pai teve? Seis filhos, eu sou o mais novo. São três homens e três mulheres. Se a gente consegue falar o nome de todos aqui, o que fazem, eu queria saber. Maria Adília é costureira, profissional, a mais velha. Você está falando por ordem. Por ordem. José Antônio. Mexe com coisas de terra lá no Pará. Saiu daqui, tem mais de 25 anos. José Carlos. Está feliz lá no Pará? Feliz. Bem. Você já foi lá visitar? Ele tem um monte de filha. Um monte de filha. Onde ele passa, ele deixa filho. Eu brinco com ele. E um monte de mulher também. Um monte de mulher. O José Carlos. É o rei da pensão alimentícia. É verdade. O José Carlos, meu irmão, ele é comerciante em Itaguaçu. A Maria José é comerciante em Aracruz. A Maria Tereza. Faz a propagandazinha do comércio, seus irmãos. Aproveita aí. Lá em Itaguaçu é na área de farmácia. Ele tem farmácia. E em Aracruz é na área de restaurante, lanchonete. E como é o nome? O Gatão. O Gatão. É, lá naquela... Homenagem a você, por acaso, irmão mais novo? Não, eu acho que é homenagem a alguém da família lá. Mas aí... E a Maria Tereza é funcionária pública da Prodeste, que está na FAPS há muitos anos aí, cuidando de ciência e tecnologia. O que eu amo, eu gosto de dar. É uma amiga. E eu, que, de certa forma, sou mais artista de qualquer coisa. Sem dúvida. Eu adoro a arte, adoro, sabe... Sua infância. Minha infância foi super feliz e alegre. Por quê? Eu estudava... Tinha uma coisa... A escola única era escola pública. Todos se encontravam na escola pública. E Itarana tinha uma característica de carnaval, de samba, tem negros. Tem um carnaval muito bom lá até hoje. Até hoje. Mas era daquela época... E lá do passado, lá do década de 40, 50, sempre teve animação. Na rua, no clube. E, assim, minha infância eu estudei na escola primária de qualidade. Naquela época, todas as amigas do meu pai e da mãe que estavam. Papai praticamente quase não estudou, mas era secretário, era tesoureiro do ginásio, da comunidade, que nem era do Estado ainda. Então, sempre muito envolvimento. A escola da vida ensinou. A escola da vida. Muito mais. É porque hoje, de certa forma, como andam nossas escolas públicas, tem muita gente aprendendo mais com a vida do que com a escola. E o tráfico cada vez é mais aluno por aí nos bairros e distritos. Então, assim, a minha vida é muito de comunidade, igreja, né? Eu me lembro quando eu era criança, só tinha duas igrejas. Você queria ser padre, César? Não cheguei, não cheguei, não, assim, a pensar nessa possibilidade, mas era muito ligado à igreja católica, igreja do lado. Minha família é muito envolvida com a igreja, muito religiosa, todos os tios, de um lado e de outro. Você não tem um religioso na família, não? Freira, padre? Não tem. Tirando o seu avô, quem desistiu? Não, tirando o avô, não tem. Então, foi o último, né? Foi o último. Ele desistiu, chegando, ia mais fazer essa besteira da vida. E, assim, era muito interessante que Itarana tem também uma região alta com muito pomerano. Então, quando eu era criança, eu achava que tinha duas religiões no mundo. A católica e a luterana, porque não tinha uma terceira. Como a escola só tinha... Os negros, o candomblé, que tinha... Mas não tinha uma expressão... Não tinha expressão. Não tinha, assim, de manifestação, todos eram uma situação ou outra. E aí, assim, sempre muito feliz. E aí, eu falei com meu pai, eu quero estudar, eu quero estudar, eu quero ser médico. Quantos anos você tinha quando você tomou essa decisão? Sétima série. Aí, ele falou assim, para você ir para Vitória, só se for para a escola pública. Falei, tá bom. Aí, comecei a estudar. Para me preparar para vir para fazer escola técnica ou estadual. E eram duas escolas boas. Excelente. E passei na escola técnica. Aí, fiz escola técnica. Que era um pouquinho mais difícil que a escola. Só que era área de engenharia, aquilo não tocava nem a mão. Porque o meu negócio é conversar. O meu negócio é outro. É atender, é ajudar o outro. É conversar com o ser humano, assim, não é ficar ligando o fio. Eu ligava, mandava os outros. Agora, eu fiz todo o esquema teórico. Vai lá e liga aquela... Faz, sabe? E teve uma vez que um colega meu, chamado Geraldo Magela, que ele ligou e explodiu tudo. Geraldo Magela? É, explodiu tudo. Porque ele ligou três fases em série. Eu ia lá, eu não me lembro como que era o negócio, e aí que caiu a subestação. Bom, fiz escola técnica. No final, eu falei, ah, não, quero fazer medicina. Aí... Firmou-se aquela decisão? É, morava em República. Você tinha tomado ainda lá, quando você morava, em Família. Eu queria... E aqui você estava em República? Eu morava em República. Você estava com quantos anos? 17? 16, 15. Vim com 15 para 16, 16, 17. Como é que era o adolescente César? Morava na Duque de Caxias, não pede que a gente chamava balança, mas não cai. Eu lembro disso. O Edifício Joel, tinha de tudo. Eu lembro, morava em Coraci, morou ali, do lado da livraria Anta. Da Âmica, tinha loja de Zilau que vendia motos, não sei o quê e tal. Exato, era ali. Esse prédio era uma efervescência. Era, morávamos lá. Ele era muito famoso, muitas meninas iam nesses prédios. Muito famoso. Nós morávamos em 12 numa República. Era quatro quartos. A República fedia, não leva mal. Tudo homem. Tudo homem. Nossa, devia ser um cheiro forte. E aí, assim, eu acabei fazendo o cursinho, que eu ganhei bolsa, eu consegui a bolsa. Fez o cursinho aonde? Eu fiz ali perto do, eu acho que era na Nacional, perto do Parque Moscoso. Era quando tinha cursinho mesmo. É, quando eu me lembro que eu fui no estádio da Desportiva fazer uma prova, de tanta gente que concorria. Eu passei lá. Deus sempre me ajudou. Aí passei, depois eu passei na universidade. Você vê que coisa, né? Em último lugar. Você vem de uma época que se ia no estádio da Desportiva fazer prova. Fazer uma prova. Hoje em dia, até minha própria equipe aqui vai no estádio da Desportiva e fechou o da Xuxa, ou a descida de Papai Noel. Mas tudo bem, os tempos mudaram. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, assim, aí fiz Universidade Federal do Espírito Santo e depois fiz residência em Medicina de Família. Minha formação básica é Medicina de Família. Você fez Medicina na UFSS? Fiz na UFSS e residência também na Universidade Federal. Medicina de Família. É, e nesse período conheci... E aí, você estava solteirinho? Você era namorador? Câncer república cheia de homem? Nessa época eu já veria a página. Aí, quando eu fui fazer Medicina, no terceiro período, terceiro período de Medicina, com 20 anos, mais ou menos, 21, terceiro, quarto período, conheci Vera. Estou com ela até hoje. Casado com a Vera, que é psicóloga. Ela é psicóloga, psicanalista. Psicanalista. E vocês têm filhos? Casamos em 82 e começamos a namorar em 79. Tem dois filhos. Você foi mais econômico que seu irmão, né? Isso vem caindo, né? Na verdade, dois filhos, né? O João Pedro, que é lindo, toca contrabaixo, fez a área de publicidade. E a Ana Luísa, que fez psicologia, está fazendo agora mestrado na Universidade Federal de Niterói, lá na Fluminense, e toca piano. É fantástico. Você exerceu a Medicina? Não, mais de 15 anos, uns 15 anos. Uns 15 anos. Fui médico, assim, fui médico lá em Nova Almeida, inicialmente. Fui médico em bairro da Penha. Fui médico em São Pedro. Na área pública? Na área pública. Sempre fui em área pública. Como eram aqueles tempos, César? Tem bastante tempo isso. Olha... Seja a condição de vida, a qualidade de vida da população, o nível de saúde dessa população e das políticas públicas na sala. Na verdade, assim, se você for olhar naquele período em São Pedro e hoje, que era o lugar de toda a pobreza, melhorou muito. Eu me lembro dos meninos tipicamente desnutridos. Barriguinha grande, dermografismo, a pele escama, você passa a mão, coriza permanente e cárie dentária aos múltiplos. Isso melhorou. Foi isso que trouxe para você, que incutiu em você a vontade de ser político, a possibilidade de mudar a esquadra? Nosso primeiro bloco tem que ficar aqui por enquanto, que a gente já vai voltar. Pois é, mostrando a cara com essa entrevista histórica e humanística com o vice-governador César Conago, faz um pequeno intervalo, mas não sai daí não, cara, que agora é que vai vir o quente. É o quente porque vem mais histórias por aí. Mostrando a cara, para um pouquinho, rapidinho, tá? Entrevistando César Conago e volta já já. Voltamos! Eu tenho certeza que você estava ansioso, agoniado com esse intervalo para continuar assistindo a entrevista com o vice-governador do Espírito Santo, César Conago. César, médico em regiões pobres de muita miséria, lugar de toda pobreza, que é o título de um documentário de Amilde Almeida, premiadíssimo, do nosso grande intelectual, Amilde Almeida. E você atuando nessa área, crianças subnutridas, doenças de pele, miséria. Aí surge em você, nasce em você a vontade de transformar esse mundo por meio da política? Ou foi algo mais forte ainda? Não, na verdade, gente, eu acho que tem uma coisa anterior, que é a nossa origem de comunidade, a história dos meus tios, do meu pai, do meu avô, lá atrás. Isso é determinante. Papai tinha envolvimento com igreja, com escola. E você tinha participação? Tinha alguma participação, tinha, tinha, e era efervescente, sempre na época de política, a gente discutia muito, eu discordava muito do meu pai, né? Então, assim, até porque depois, quando eu vim para a universidade, me filiei, eu percebi. Seu pai tinha alguma vertente política, alguma ideologia? Não, o papai era aquele sujeito, eu acho, bem intencionado, e naquela época, do regime militar, ele apoiava o regime militar. Entendeu? Então, assim, estava na antiga arena, e a gente lá no MDB. E aqui, eu vim para a universidade, aí quando eu encontro o Paulo, encontro a turma toda, o governador, hoje, o Paulo Atúnio, e a gente se feria ao partido. Mas a decisão desse candidato foi lá atrás, eu estava em São Pedro. Médico? Médico, e achava uma hipocrisia, em cima do lixão se construiu uma unidade de saúde. Tinha cerveja, carrapato, barata, rato, tinha todos os tipos de vetores, menos saúde. Aí eu falei, gente, isso é um absurdo, isso foi na época do regime militar. Como é que eu pego um lixão, ao invés de fazer a urbanização, a residência, a moradia, ao invés de dar esse povo uma condição melhor de vida, eu vou trazer aqui, eu sempre vinha a ideia, assim, eu sou um lanterneiro, fico lá consertando a lata do carro. Não, eu não, não é isso que eu quero. No carro mesmo? Eu mesmo, então, assim, eu preciso evitar a doença. Aí eu falei, só tem um jeito. Entrando na política, mexendo nas estruturas, ali foi. Que ano era esse? Isso era. Sua primeira candidatura, aqui, como foi o resultado, como foi sua experiência? Isso era final da década de 90, mais ou menos, em torno de 98, 99, aí eu vim candidato em 2002. 2002, são o quê? Mais ou menos, 2002... 2002, você tem 14 anos? Desculpe, final da década de 80. Ah, 88. 88. Você tem 28 anos. Ali no momento da Constituição. Sua primeira candidatura? Foi em 92. 92. E eu ganhei 92 da primeira. 24 anos. Isso aí. E aí foi a partir dessa prática, né? Lógico também, eu tenho uma outra formação, que eu dei aula e que eu trabalhei, foi na área do campo do trabalho, médico das relações de trabalho, que é médico da saúde ocupacional. Isso eu trabalhei um tempo dentro da antiga usina que era estatal, numa subsidiária, numa empreiteira. Na usina CST. CST. E então, tinha muito contato com os operários. E assim, Gobi, sempre tratei as pessoas com muita humanidade, sempre com muito respeito, porque todo ser humano merece respeito. Você lidava com comunidades carentes, palpérrimas, e lidava com trabalhadores, com necessidades também, às vezes até bases. Quase igual a daquela outra população miserável. E uma coisa, eu me lembro que quando trabalhava em empresa... Ou seja, vamos ser sinceros, a saúde está uma merda. A saúde muito desestruturada e com muitos problemas, assim... Eu gosto de falar bonito, né? Desestruturada. E assim, muitos problemas de sobrevivência, o que afeta diretamente a saúde. O problema da fome, o problema da exclusão, o problema da vala aberta, da falta de acesso à educação, tudo isso. Saneamento, educação, até informação. Então, assim, eu vivia com os operários dentro da CST, não da CST, na verdade, de empresas contratadas e tanto... E assim, eu ia muito à casa deles, visitá-los quando estavam doentes. Também, porque eu já tinha essa prática em São Pedro, no Ariortiz, no bairro da Penha. Aí vem o candidato, 1992, doutor César Colnago. Nunca me chamei de doutor. Eu sei, mas eu acho que na campanha isso tinha a ver, né? Porque as pessoas buscavam salvação, buscavam pessoas capazes de ajudá-las. Porque de porcaria a gente está cheio hoje. Então, estamos vendo o momento que o Brasil... Na verdade, assim, eu nunca usei muito, apesar de que, lógico, muitos dos meus pacientes tinham uma relação espetacular. Isso acaba transformando em uma relação saudável. Saudável. César, é muito comum a gente dizer assim, por que muitos médicos viram políticos? É porque, olha bem, o político é aquele que tem mais contato com a população. Você tem muitos comerciantes, tem muitos comerciantes, médicos, você tem muitos produtores rurais que acabam, às vezes, se envolvendo ou no sindicato dos trabalhadores ou no sindicato patronal. É porque a pessoa que tem esse contato, ele acaba criando uma ideia de transformação, eu vou transformar o que ele está vendo, então é só por meio da política mesmo? É porque, na verdade, a própria população já vai te vendo em um determinado espaço, em uma determinada posição, porque você tem muitas relações, você faz muito movimento, né? Eu lá no começo... Eles pedem. Acaba pedindo, porque eu tinha movimento junto ao sindicato dos médicos, eu tinha movimento junto às comunidades, eu tinha movimento junto ao PCB e ao MDB. PMDB. Então, em 92, você vem? Eu venho, aí em 92... Você é eleito? Sou eleito, aí já tinha, já estava no partido do PSDB. Deputado, senador? Não, vereador. Vereador? Fui vereador, fui secretário de educação na época que o Paulo foi prefeito em Vitória, fui presidente da Câmara, depois com o Luiz Paulo. Tem uma história de três mandatos aqui na capital. Por que você não conseguiu transformar? Que sonho seu ficou perdido? Ou que sonho seu se sustenta ainda e você quer ainda fazê-lo? Vamos separar os dois campos. Do ponto de vista individual, tem coisas que você não pode abrir mão daquilo que são elementos que constituem de seus, da sua formação, do seu pensamento. Isso tem sua história notória. Agora... Útegro, correto, família, respeitoso, amigo, moderno, isso é notório. E assim, do campo de vista social dizem, meus sonhos estão lá nas estrelas, eu fiz muito pouco. A gente consegue mudar muito pouco e fazer pouco, por mais que você faça. Porque a realidade é muito bruta, é muito dura, né? E por isso que eu sou muito ligado, principalmente a música, a poesia, assim, então isso me inspira muito, isso me dá muita força, muita energia. De continuar buscando. De continuar buscando, porque a vida é a eterna busca. Você, né, tem uma música que eu estou cantando muito esses dias, né? É, vou por aí, me deixe andar, só volto quando eu me encontrar. Preciso... Por aí, que na verdade é de Candeia, Marisa Montenegro que gravou, é de Candeia. É, e canta lindamente. É, e canta lindamente, eu vi ela cantando ontem de ontem. E pra não chorar. E pra não chorar. E aí ele fala assim... Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantarem, eu quero... Aí ele fala assim, eu só vou voltar quando eu me encontrar. Olha que lindo. E tem uma poesia agora do Paulo César Pires sobre oficina e como é a música se apoderar da gente. Na verdade é o seguinte, eu acho que a arte consegue a gente sobreviver à dureza da vida. Ela melhora... Melhora, ela transforma o corpador e o mesmo angústia em coisas boas. Ela seria uma panaceia, que seria um ungüento para o sofrimento? Com certeza, porque ninguém produz se não sofre. Você agora é vice-governador e vocês se encontram, bem junto com o Paulo Atunho, um grande político, um grande gestor, encontram um Estado destruído, um Estado em termos de finanças. De resto, o Brasil. Mas também, porque a gente vê se o Estado é um dos únicos a se equilibrar atualmente, questão de gestão. Quando vocês chegaram, chegaram com ímpeto, com uma vontade grande. Até porque vendo o opositor com uma campanha de 16 milhões, com toda a marca do Estado, imaginavam-se que o Estado estaria rico. E vocês encontram um Estado sucateado, em todos os seus termos, em todos os níveis. Um Estado falido. E aí, como foi essa decepção? Como foi trabalhar, processar isso internamente e readquirir a vontade de refazer, de reconstruir? Na verdade, Gobi, nós já tínhamos esse diagnóstico que você falou na campanha. Na campanha, a gente já denunciava que o Estado estava dando uma de novo rico. Tem dinheiro e aí a disputa é quem gasta mais e rápido. Não é o comportamento daquela pessoa que está com o pé no chão. A gente fez essa denúncia naquele momento e chegamos e logo, primeira medida, a Assembleia não votou o orçamento naquele ano e nós fizemos a revisão do orçamento, o que nos salvou. E aqui eu quero partilhar com a Assembleia essa colaboração. Mas aí sim, eu acho que a liderança do governador Paulo Artung e a eficiência no sentido das suas ações, do controle da máquina. E aí é gozada a política. O governo dele, segundo o governo, principalmente, que fez um bilhão de investimentos do Tesouro, fez um monte de obra, um monte de estrada, um monte de escola, um monte de coisa, não se projetou. Na miséria, na pobreza, assim, num momento difícil, ele conseguiu um equilíbrio que muitos não conseguiram e aí se projeta. A tirreza praticamente o Brasil inteiro. Recentemente, os jornais hoje, os nacionais escritos, todos escrevendo. Por equilíbrio. Por equilíbrio. E quando poderemos investir? Você, como vice-governador, o que você diria para a população do Espírito Santo, a minha produção que está avisando, nós estamos indo para o final. Na verdade, assim... Mal deu para bater um papo. Na verdade, trabalha, confie e crie. Acho que criar no momento de dificuldades e, principalmente, assim, nós precisamos de que o cenário nacional nos ajude. Porque a gente pode melhorar, a gente pode, nós vamos... Nós estamos com alguma capacidade de investir tanto em recursos do Tesouro, mas, principalmente, recursos de terceiro, Banco Mundial, Interamericano, agora Águas e Paisagem, que está em Banco Mundial, um bilhão para saneamento de 11 cidades, para reflorestar 11 cidades no seu interior. Mas isso não é suficiente. Agora, o Brasil precisa de melhorar e, com isso, a economia melhorando, as pessoas melhoram. Podem ver... Então, você acha que nós temos chance? Existe uma esperança? A esperança, segundo o Paulo, é a única... Ela nunca nos frustra. Nunca nos frustra. Nunca nos frustra. Gente, eu tenho que confessar uma coisa para vocês, tá? O vice-governador me falou que ele é torcedor do Vasco. Ou seja, um cara treinado para ser vice. Mas sabe que agora o Vasco já é campeão. Já ganhou até do meu time bicampeão, já ganhou até do Flamengo. Aliás, fala baixo. Flamengo. É assim que a gente fala, tá? Bom, o Vasco... O César! Você está preparado para ser campeão? Ser governador? Isso, evidentemente, nós temos que estar preparados para todas as tarefas. Mas em cada momento você tem as suas tarefas. Acho que o importante é fazer uma bela entrega do nosso governo. Tá certo? O topo tem qualquer papel na vida pública, desde que seja uma coisa decente. E aquilo que eu sinto é que eu tenho capacidade de ser. E eu acho que... A pessoa César Ronago tem um sonho? Eu tenho muitos sonhos, principalmente de ver esse Brasil mais justiça. A pessoa. E depois eu vou perguntar o político. Ah, a pessoa... O sonho é ver... Seus filhos. Meus filhos e principalmente as pessoas felizes. Eu acho a minha comunidade, o entorno da gente feliz. Eu não posso morar numa ilha de fantasia que só eu seja feliz. Eu quero todos felizes. Sem dúvida. A minha felicidade... E o político. Uma vez eu falei isso, quando eu assumi a presidência da República, eu falei... A minha felicidade reside na felicidade do outro. Se o outro estiver feliz, eu fico mais feliz. Hoje nós temos um Estado, pelo menos, equilibrado. Equilibrado. Não vamos dizer que está com capacidade de investimento, mas... Não, é muito ok. Está com a dignidade erguida. A estima do Capixaba pode novamente levantar. Pode. Agora, para encerrar nosso programa, que o produtor já falou que já está acabando, e tem que ser, porque ele está passando fora daqui, no Paraná, Rio, Petrópolis, e lá vai. Qual o sonho do vice-governador César Ronago? É o sonho de entregar um Estado cada vez melhor para os capixabas poderem usufruir, para os capixabas poderem viver melhor, e, acima de tudo, uma nação que respeite cada vez mais o cidadão, o contribuinte, e que nós tenhamos muita paz e muito progresso nesse país. Está vendo? O cara... A gente já sabe o que a gente espera, né? Que ele venha mais alto ainda, assim como o Vasco, o time dele. Não mais vice como o Vasco era. Agora ele vice chegar no Vasco. Ok. Eu acho que o nosso telespectador entendeu o recado. César, o programa encerra aqui. Muito obrigado. Foi um prazer ter ele conversando conosco. E você teve o privilégio de assistir uma entrevista que falou de verdades, falou de passado, e mais do que isso, plantou uma esperança para o futuro. Mostrando a cara, encerra agora, depois dessa entrevista fantástica, com o vice-governador do Estado do Espírito Santo, César Conaco. Muito obrigado, César. Obrigado, Eduardo. Obrigado, everyone. Obrigado. 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 Obrigado.